A história dessa medalha e de sua dona começou de uma forma bem inusitada. Eu vim pra cá, pra Terezinha, né? E eu tava passando uma corrida na TV, que ia ter uma corrida. E eu me inscrevi nessa corrida. E lá eu conheci o Sebastião, né? Que eu comecei a treinar com o Sebastião aqui. Ele foi o meu primeiro treinador, o Sebastião. Então, quando eu comecei a treinar com ele, aí eu comecei a acreditar mais ainda, né? Ficha técnica. Nome, Keila Barros, natural de Água Branca, Piauí. Idade, 28 anos. Profissão, para atleta classe T20. Última conquista, medalha de prata no Mundial da França. A Keila é pura determinação. Incansável nos objetivos e sonhadora. Esteve recentemente no Mundial de Atletismo Paralímpico, competição que foi realizada em Paris, na França. E ela fez parte da equipe brasileira recordista de medalhas. Estar lá foi a realização do meu sonho, né? Que eu, por tanto tempo, fiquei insistindo, né? E não tem como, né? Fiquei muito, muito, assim, nervosa até. Porque, tipo, é diferente a vibração, a energia. E saber que eu estava ali entre as melhores do mundo. E saber que tudo que eu fiz valeu a pena, né? Não ter desistido também. E lembrar de toda a trajetória, de onde eu saí. Porque eu lembro que as pessoas falavam que eu era louca, né? Tipo, ah, vai correr, isso é coisa de doido. E eu sempre mantive aceso, né? A chama dos meus sonhos. Então, hoje valeu muito a pena, né? E sou louca mesmo. Louca pelos meus sonhos. E sempre vou estar indo atrás. E sempre me dedicando, né? A menina que saiu do interior do Piauí, agora se prepara para mais uma batalha. O destino é voltar à Paris e trazer o ouro. A pista de atletismo da UESP tem um significado muito especial para Keila. Foi aqui onde tudo começou. A pista não era assim. Pista oficial de atletismo. Era bem diferente de cimento e brita. Mas para Keila, esse lugar é especial. Keila conta que agora tem uma estrutura melhor para treinar. Diferente da realidade do início da carreira. E sonha em chegar no lugar mais alto do pódio. É muita coisa. Tipo, só uma entrevista não dá para falar tudo que eu tenho para falar. Mas, de certa forma, comecei aqui na UESP. Era brita ainda, né? E agradeço ao Sebastião por ter começado a me treinar aqui em Teresina. E depois eu fui para São Paulo, né? E lá eu desbravei e fui indo, mesmo recebendo muitos não. Foi muito difícil para mim lá em São Paulo, porque eu não tinha resultado. Então, quem é que ia acreditar, né? Então, eu mesma acreditei em mim. Eu fui fazendo minha própria subida até chegar aqui no Campeonato Mundial. E daqui para frente vai ser só coisas boas mesmo. E espero dar muitas alegrias, trazer muitas medalhas, recordes para o Piauí, para o país também, né? E aí E aí E aí